É claro que para fazer um café da manhã especial, não pode faltar o ingrediente mais importante, que é o ovo. E para ser ainda mais especial, tem que ser os ovos da Label Rouge. Os ovos da Label Rouge são ovos caipiras orgânicos, criados por galinhas felizes. Galinhas que são criadas soltas. Gente, elas se alimentam de uma ração 100% vegetal. Isso faz com que o ovo fique ainda mais delicioso e além de tudo, muito saudável, né gente? O ovo não pode faltar na sua dieta, viu? Vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com essas delícias aqui hoje. O ovo é o ovo, 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 ovo. Little baby pretty one Come on and talk to me